Olá! Sejam muito bem-vindas à minha casinha, ao meu canal. E o vídeo de hoje, você já sabe, né? Comprinhas da Shopee. Fiz umas comprinhas aqui pra minha casa. E, gente, essas comprinhas aqui é daquelas que toda dona de casa deveria ter, sabe? Já faz bastante tempo que eu sou dona de casa, né? Que eu tenho a minha casa. Fazem alguns anos, né? Porém, eu não tinha essas utilidades aqui que realmente fazem muita diferença no nosso dia a dia aí como dona de casa, facilitando a nossa vida. Outra coisa que eu quero falar é que tudo comprinha baratinha, viu? Comprei coisas baratinhas na Shopee. Vou começar mostrando uma coisa que, pasmem, mas eu ainda não tinha na minha casa que é um espremedor ou amassador de batatas, de feijão, né? Aqui eu vou usar mais pra amassar batata. Gente, faz tanto tempo que eu quero ter isso aqui. Mas sabe aquela que vai adiando, vai adiando e não compra? Pois é, agora eu comprei. Já usei. Gente, como isso aqui é rápido pra você amassar batata. Eu faço muito purê aqui na minha casa, né? Amasso batata pra fazer pras crianças, né? Porque as crianças gostam bastante de comer purê, né? Então, eu amassava com garfo. Dá pra amassar com garfo? Dá pra amassar com garfo, né? Amassei minha vida inteira aí as batatas com garfo. Porém, isso daqui facilita demais. Você consegue amassar as batatas até mesmo dentro da panela. Você consegue amassar bastante batata de uma vez só. Gente, como eu não tinha isso daqui na minha vida antes, E é uma coisa tão baratinha. Eu paguei R$10,90, tá? Muito bom, muito útil. Como eu já falei, já usei aqui. Tem o tamanho ideal pra amassar as batatas. Dá pra amassar também feijão, né? Pra quem tem bebezinho e ainda tá naquele processo de comer comida amassadinha. Dá pra usar isso aqui também pra fazer. Então, é uma coisa assim que nós, donas de casa, precisamos ter aí na nossa casa. Outra coisa que é muito útil pra gente ter em casa São essas espátulas, gente. Espátulas de silicone. É muito bom pra gente usar na cozinha. Porque não arranha nossas panelas, né? O fundo da panela. Porque eu não sei vocês, mas eu fico tão agoniada Quando a colher acaba arrastando ali na panela. Faz aquele barulho chato de ouvir, né? Eu fico toda arrepiada. Além disso, estraga a panela. A panela fica com o fundo todo arranhado ali. Sai o teflon, danifica a panela com o revestimento de cerâmica Ou com o revestimento de teflon. Então, o ideal é a gente usar colheres de silicone, né? Que não vai danificar a panela. E, gente, olha que fofurinha essa daqui. Ela é de silicone aqui, toda rosinha. Aqui ela é transparente. Eu achei tão bonitinha. Muito fofinha, né? E é um kit, gente. Eu comprei lá no Shopee um kit. Vem também o pincelzinho. E esse pincel dá pra usar de várias formas, né? Uma das maneiras que a gente pode usar é pra untar a forma, sabe? Quando a gente vai passar a manteiga ou o óleo na forma. Enfim, como a gente unta a nossa forma pra colocar o nosso bolinho ou um pão pra assar, né? A gente pode usar o pincelzinho. Enfim, tem várias utilidades esse pincel aqui na cozinha, né? E, sim, são coisas úteis pra ter dentro da nossa cozinha. E coisas baratinhas, gente. Eu paguei super baratinho também nesse kit aqui. Eu paguei R$8,80. É ou não é baratinho? É bem baratinho, né, gente? E é uma fofurinha. Rosinha. Tinha outras cores, viu? Nesse mesmo vendedor. Tinha roxo. Eu acho que tinha vermelho também. Mas eu vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo, como eu sempre faço, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês uma compra muito fofa. Que são essas colheres aqui. Eu comprei um kit com quatro colheres de sobremesa. Olha que fofura, gente. Todo em formatinho de coração, ó. Olha, aqui é em formato de coração. Olha a delicadeza, gente. Muito linda. E aqui também. Olha só que lindo. Gente, isso aqui é um mimo. É uma fofura. Imagina fazer uma mesa posta. Cafezinho da manhã ou cafezinho da tarde. Pra nossa família. Ou pra receber uma visita em casa. E colocar essas colheres lindas, gente. Eu achei uma coisa assim muito fofa. Se tem em casa, né? E eu paguei baratinho também, viu? O kit com quatro. Paguei 22 reais e 90 centavos, tá? E assim. A foto que o vendedor colocou já era muito linda, assim. Eu já tinha amado. Quando chegou em casa, eu amei mais ainda, gente. Quando eu vi isso aqui, eu falei, gente do céu. Eu precisava ter isso na minha casa. É claro que isso aqui é um mimo que a gente compra, né? Mas realmente faz diferença esses detalhes, assim, numa mesa posta, né? Fica muito mais bonito. Lindas, super aprovadas. E eu comprei essas colherzinhas. E quando eu comprei essas colheres, eu logo pensei. Eu preciso também ter um pratinho. Um pratinho, assim, delicato, bem bonito. E aí, eu comprei, ó. Comprei esse pratinho lindo de sobremesa também. Imagina uma mesa posta com essa colher de coração. Mais esse pratinho todo delicado. Ó, e vai ficar muito bonito, né? Deixa eu mostrar pra vocês com mais detalhes. Olha só. A borda do pratinho é toda de bolinhas, tá vendo? Muito lindinho. Olha o tamanho que ele é. Ele é um tamanho muito bom. Ele tem 18 centímetros. É um tamanho legal. Tamanho de prato de sobremesa mesmo, né? Eu achei muito bonito. E além de você poder usar ele pra comer sua sobremesa, você também pode usar ele pra colocar, por exemplo, pãozinho de queijo. E aí, coloca ali em cima da mesa. Vai ficar tão bonito, né? Faz uma diferença. Eu acho que fica lindo. Pode colocar também bolachinha pra colocar em cima da mesa. Ou, às vezes, você tá fazendo uma festinha, quer fazer uma mesa bonita ali. Pode colocar salgados também em cima do pratinho. Vai ficar lindo, gente. Dá pra usar de várias formas. É de uma marca boa. Essa marca aqui vende na Havan, viu? Porém, na Shopee é mais barato que na Havan, né? Eu sempre, quando vou na Havan, fico babando e tudo que tem lá. Mas eu sei que a grande maioria vende na Havan também e com um preço menor, né? Com um precinho menor. Eu sempre consigo frete grátis na Shopee, né? Porque eles têm cupons de desconto, fornece lá. E eu consigo sempre pegar cupons aí de frete grátis. Então, eu acho que é muito mais vantajoso comprar na Shopee porque sai um preço menorzinho. E como eu não pago frete, então pra mim vale a pena. Por isso, eu sempre tô comprando por lá. Tenho vários vídeos aqui no canal de comprinhas na Shopee. Na verdade, meu quarto inteiro aqui, vocês estão vendo essa da coração inteira, foi comprada na Shopee. quadros, as letras aqui em cima da minha cama, a cabeceira, porta-travesseiro, as almofadas. Quem acompanha o canal já sabe, eu já mostrei essas comprinhas na Shopee. Sempre tô comprando por lá porque eu realmente acho que tem um preço muito bom. E eu paguei nesses pratinhos aqui, eu não mostrei pra vocês quantos eu comprei, né? Peraí. Mas eu comprei quatro, ó, tá vendo? Quatro pratinhos desse aqui. Eu acho que eu preciso comprar mais, pelo menos mais dois, porque a minha mesa é de seis lugares, né? Então, se vier visita, eu consigo colocar ali, em todos os lugares, os pratinhos, né? Então, eu acho que eu vou... Acho não, com certeza eu vou comprar mais dois desses pratinhos aqui, branquinhos, lindos, pra fazer um conjuntinho, né? Pra quando chegar a visita. Eu paguei em cada um 15 reais. E vou logo falar aqui pra vocês que eu comprei de outra cor também, mesmo modelinho, de outra cor. E eu tô esperando chegar, tá? Quando chegar, vou voltar a mostrar pra vocês, com certeza. Comprei também isso daqui, gente. Quem adivinha o que seria isso aqui? Tão pequenininho, desse tamanhinho. Gente, isso aqui é uma coisa muito útil. A gente usa demais na cozinha. Eu, pelo menos, uso bastante, que é um funil. Pois é, gente. Daquele tamanhinho. É um funil de silicone. Eu tenho poucas gavetas aqui na minha cozinha, né? Então, eu sempre achei um problema aquele funil de plástico, porque o meu funil é de plástico, que eu tenho lá na cozinha. Ele é grande, assim, sabe? E aí, acaba que toma um espaço muito grande na gaveta. E eu sempre achei aquilo. Nossa, é tão grande, né? Mas a gente precisa ter, eu uso bastante, né? Porque, às vezes, eu quero colocar dentro de uma garrafa algum líquido e aí, pra não respingar em volta, pra não cair, eu uso funil, né? Pra não acabar fazendo muita sujeira. Então, eu sempre tô usando funil aqui em casa. Quando eu vi esse aqui na Shopee, eu falei, gente, é a solução do meu problema. Do meu problema que eu preciso ter coisas compactas dentro da gaveta, né? Da gaveta de utilidades. aqui da minha cozinha. Então, é óbvio que eu já corri pra comprar o meu, né? E o melhor, né? Você termina de usar, lava, termina de usar, lava, né? E ó, guarda, compacto, pequenininho, não ocupa espaço na gaveta, super legal, precinho também, maravilhoso. R$3,80. Tá vendo, gente? Vale a pena, né? E outra dica que eu quero dar aqui pra vocês que forem comprar na Shopee. Essas coisas, assim, utilidades pra casa, baratinhas, eu comprei tudo na mesma loja, né? Procurei comprar bastante coisa na mesma loja pra eu conseguir mais desconto, porque às vezes tem loja que dá até cupom de desconto se você compra acima de algum valor lá dentro. E também você consegue frete grátis, porque na Shopee o frete grátis tem valor mínimo, né? Então, como essas coisas são coisinhas baratinhas, eu tinha que formar um volume ali pra ter o frete grátis. Se eu não me engano, é acima de 30 reais os cupons de frete grátis da Shopee, né? Então, eu acabei comprando bastante coisa numa loja só, bastante coisas essas, assim, baratinhas, né? Numa loja só pra eu conseguir o frete grátis, tá? Diquinha aí pra vocês que forem comprar. Outra coisa que eu não tinha em casa e eu queria muito tempo ter é essas colheres grandes de mexer suco, tá vendo? eu acho que se chama bailarino o nome dessas colheres, né? Mas, enfim, toda vez que eu ia mexer suco aqui em casa eu pegava uma colher normal e a colher não alcança o fundo, né? Ou às vezes não entrava porque eu tenho jarra fininha, sabe? Assim, então eu queria mexer, eu colocava um suco lá, queria mexer e não conseguia mexer no fundo, sabe? Então, eu tinha dificuldade, sempre ficava pensando eu preciso comprar uma colher de mexer suco, preciso comprar e não que eu comprava. Tá aqui. Agora eu comprei, gente. Já usei, viu? Realmente maravilhoso porque mexe bem o fundo ali, é pequenininha, discreta, às vezes você pode até colocar dentro da jarra de suco mesmo, deixar ali na mesa que não vai ficar feio, né? Porque a gente sempre antes de tomar o suco, principalmente suco natural, né? Tem que dar uma mexidinha porque senão fica a espuma toda em cima. Então, tá aqui. Uma coisa útil da gente ter em casa e daquelas baratinhas também, né? Coisas baratinhas. R$7,90, viu? E o tamanho dela é 30 centímetros, tá? De comprimento. Agora eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que já faz tempo que eu tô querendo, que era esses potes aqui da Electrolux. são potes herméticos, né? Ou seja, eles têm aquele fechamento duplo de borracha que preserva mais o alimento que a gente coloca aí dentro dos potinhos, né? Então, já faz tempo que eu tava namorando, que eu tava querendo comprar e finalmente consegui comprar, gente. Olha essa caixinha que lindo. Vem 10 potes, tá bom? 10 potes herméticos. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês porque o tamanho deles é diferente. de cada um tem... Olha só, gente. Veio esse formato aqui de pote. Eu ainda não abri. Tô abrindo aqui com vocês, gente. Ó, as tampas ainda estão aqui dentro. Mas veio esse aqui. Tamanhão dele. Legal, né? O tamanho. Olha. Olha só, uma coisa bem interessante é que aqui, ó, vem a data. Então, você pode pôr a data de vencimento daquele alimento que você colocou aqui dentro. Bem interessante isso, né? Então, veio esse pote aqui. Esses dois potinhos aqui de tamanhos diferentes também. Deixa eu pegar a tampa pra mostrar pra vocês eles tampadinho. Ó. E veda bem, viu? Veda bem. Eu já tinha visto umas resenhas de meninas que tem esses potes da Electrolux. E era só elogios, né? Então, eu também só tenho elogios pra eles. ainda não usei de fato mas a gente sente, né? Quando a coisa é boa quando o plástico é bom quando o pote é bom a gente sente. Então, eu só de colocar a tampa você já consegue sentir que realmente veda que realmente é bom, viu? Então, veio esse esse tamanhinho aqui também, ó. Do mesmo formato deixa eu pegar pra vocês os três, ó. Do mesmo formato. Tá vendo? Veio esses três tamanhos. Aí veio também esses três tamanhos aqui que é o pote maior. Pote maior, tá vendo? Potinho menorzinho, pequenininho. Esse aqui eu achei ótimo pra colocar a bolachinha das crianças. Às vezes a gente vai sair. Eu sempre coloco bolachinha dentro de potinho. Potinho pequeno que caiba dentro da minha bolsa. Gostei bastante desse aqui. e esse aqui o médio. Então, esse tamanho esses três tamanhos aqui. Tá vendo? Veio esses três potes aqui quadradinhos também, ó. O pequenininho, tá vendo? O pequenininho. O médio. Esse médio cabe bastante coisa, né? E o grandão, gente. Olha só. por eles serem assim, ó, transparente, tá vendo? Transparente, branquinho, cores neutras. Não vai ficar um festival de cores dentro da geladeira ou dentro do armário. Então, vieram quatro potes desse aqui. Gente, é muito pote, né? Olha só. Desse formatinho. Quatro potes. Esse é o maiorzão. Três potes nesse formato. Tá vendo? lindinho, né, gente? Esse aqui, eu acho que dá até pra guardar macarrão, aquele macarrão parafuso. Vai caber aqui dentro, gente. Olha só que legal. E vieram também três potes desse formato aqui, ó. Quadradinho. Três potes assim. Então, no total são dez potes herméticos e eu paguei nesse jogo aqui cento e quatro reais e noventa centavos. Outra comprinha que eu fiz, eu sempre tô fazendo bolo aqui em casa, né? E eu gosto de fazer bolo decorado. Então, eu decoro ali com chantilly e aí eu precisava isso aqui. Porque isso aqui são espátulas pra gente deixar o chantilly ali mais lisinho, sabe? Eu consigo deixar muito mais fácil o chantilly lisinho com essas espátulas, né? Pra quem gosta de fazer um bolo assim mais decorado, bolo mais bonito, né, usando chantilly ali em volta do bolo. Essa espátula aqui é super legal pra fazer aquele desenho, sabe, em volta do bolo. Quem compra bolo aí de boleiras sabe do desenho que eu tô falando. Fica tão bonito em volta do chantilly esse desenho aqui. Gente, era uma coisa que eu tava querendo, já faz tempo que eu queria essas espátulas aqui. E eu paguei nesse kit aqui com três, sete reais e noventa centavos e eu já vou usar agora pra semana que vem, né, que a gente quer fazer bolo. Vou fazer um bolo decorado e eu já vou usar, quero usar esse daqui pra decorar em volta do chantilly e eu vou gravar mostrando pra vocês, tá, a decoração do bolo, como eu vou fazer. Vou usar essas espátulas, vou mostrar tudo pra vocês em vídeo, tá? Outra comprinha na Shopee foram esses paninhos aqui de limpeza, são paninhos de microfibra, só que não é qualquer paninho, são paninhos todo fofinho, tá vendo? Tem esses corações aqui, muito lindinho, né? Esse aqui tem uns desenhos de ursinho, esse aqui também tem uns desenhos de ursinho, e assim, aqui em casa, paninho que eu uso pra tirar pó dos móveis, pra passar luz pra móveis, geralmente são paninhos assim, que era pano de prato, ficou velho ou criou uma mancha ali que eu não consegui mais tirar, aí eu coloco pra usar como paninho de limpeza, então é assim, morre um pano de prato, nasce um paninho de limpeza aqui em casa, mas aí quando eu vi esses paninhos aqui de microfibra, porque realmente paninho de microfibra é muito bom na limpeza de casa, né? Então eu tenho, eu tenho só dois aqui em casa, paninhos de microfibra, mas realmente são muito bons, né? Aí eu, quando eu vi esses aqui, eu falei assim, gente, eu preciso ter essa fofura pra limpar a casa mais feliz, eu vou tirar o pó do móvel mais feliz usando esse paninho rosa aqui, todo fofinho, daquelas coisas, né, que a gente não precisa, mas a gente quer ter, eu achei tão fofinho, e ele tem 30 centímetros por 30, um tamanho bem legal, né, pra tirar o pó, pra passar lustra móveis, né, olha só, super bonitinho, essas cores, tons pastéis, né, e eu paguei baratinho também no kit, viu, paguei 10 reais e 95 centavos no kit com três, tá, gente, tem uma coisa aqui que eu tô falando do paninho e acabei lembrando, porque eu tô olhando os potes aqui e lembrei que eu não falei pra vocês, mas esses potes aqui da Electrolux, eles podem ser usados no micro-ondas, o plástico deles, tá, pode ser usado no micro-ondas, pode ser usado no freezer, tá, é uma coisa importante de falar, né, porque nem todo pote de plástico pode colocar no micro-ondas, né, foi até uma das coisas que me fez comprar, me fez querer comprar esses potes, tá, e eu tava esquecendo de falar aqui pra vocês esse grande detalhe, essa grande diferença desses potes, tá, comprei também, gente, esse prato aqui com pezinho, gente, olha só que coisa mais linda, mais delicada, a bordinha dele é toda de coração, vocês conseguem ver, gente, é toda de coração a bordo desse prato, olha só o pezinho dele, que tem coraçãozinho também, que deixa mais fofo, deixa mais delicado, né, então, pra fazer mesa posta, e eu, quando eu comprei, né, quando eu pedi lá, eu achei que era maior, tá, olha só, ele é do tamanho, quase do tamanho desse aqui, ó, desse prato, tá vendo? Ele é praticamente do tamanho de um prato de sobremesa, pra vocês terem uma ideia dele, porque a minha intenção quando eu comprei ele é colocar bolo, bolo decorado aqui em cima, né, pra colocar na mesa posta, então, um bolo muito grande não cabe, mas a minha forma, a menor forma que eu tenho aqui que faz bolo aproximadamente de um quilo, cabe o bolo aqui, que eu coloquei a forma em cima e aí cabe, né, fica bem assim chegando na borda, mas cabe sim. Outra ideia, né, de pôr aqui também é a mesma coisa que eu falei pra vocês dos pratinhos, né, você pode colocar aqui pão de queijo, se você quer fazer uma mesa posta de café da manhã, você pode colocar pão de queijo, né, pode colocar também salgadinhos, pode colocar um panetone, gente, servir o panetone nesse prato aqui é bem melhor do que servir ele dentro do plástico que ele vem ou dentro de uma caixinha, enfim, fica muito mais bonito, faz toda uma diferença onde você vai servir o alimento, né, quando você serve desse jeito fica até mais apetitoso ali nas coisas, fica mais bonito de verdade, mesmo ele sendo pequeno, né, dá pra fazer várias coisas, dá pra usar ele de várias formas aí, achei ele lindo, gente, realmente é um mimo, uma coisa assim muito fofa da gente ter em casa, e eu paguei nesse prato aqui, prato com pé, né, que fala, eu paguei 39 reais, e essas foram as comprinhas que eu fiz lá na Shopee, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou deixar o link de todas essas coisas aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até agora e até o próximo!